Olá, amigos da Rede Amparo, é um prazer estar aqui com vocês novamente, agora para a gente poder tratar de um assunto que é um assunto muito importante, que é um assunto que impacta a maioria das pessoas que têm doença de Parkinson, mas que apesar disso é um assunto que pode ser tratado, é um sintoma que pode ser tratado, são os sintomas gastrointestinais na doença de Parkinson. Então, o que eu proponho para vocês é que vocês venham comigo nessa conversa para que a gente possa entender como eu posso tratar os sintomas gastrointestinais na doença de Parkinson, quais são esses sintomas, de que maneira eu vou manejá-los no meu dia a dia. Vamos lá, o primeiro passo é a gente entender que são vários os sintomas gastrointestinais na doença de Parkinson, a gente vai entender cada um deles. O mais prevalente é a constipação intestinal. Michelle, o que é constipação? Que nome esquisito é esse? Constipação nada mais é do que o intestino preso, tá? Então, o intestino preso, dentre os sintomas gastrointestinais, é um dos que mais prevalece nessa população e ele pode aparecer até 20 anos antes do diagnóstico da doença de Parkinson, propriamente dito. Então, antes mesmo da pessoa apresentar rigidez, tremor, bradicinesia, lentidão dos movimentos, ele pode apresentar o intestino preso. Michelle, meu pai tem doença de Parkinson, eu tô constipada, será que eu vou ter também? Não necessariamente, porque a gente sabe hoje também que a maioria da população mundial também apresenta constipação intestinal, intestino preso, por outros motivos. A maioria das vezes, esses motivos estão relacionados aos hábitos de vida de cada um. Hoje em dia, os nossos hábitos de vida estão muito diferentes. O autoconsumo de produtos industrializados, por exemplo, que causa uma prisão de ventre. Então, não necessariamente o fato de você estar apresentando constipação intestinal significa que você vai ter doença de Parkinson. Mas muitas pessoas com doença de Parkinson já apresentavam constipação intestinal, intestino preso, até 20 anos antes de serem diagnosticados com essa doença. Então, quais são esses sintomas gastrointestinais? A gente precisa entender primeiro que o nosso trato gastrointestinal é dividido em trato superior, que corresponde aqui a boca, o esôfago, o esôfago é todo esse tubinho aqui, e o estômago. Então, esse é o trato superior do meu sistema gastrointestinal. A boca, o esôfago e o estômago. E a gente tem também o trato inferior, que são os intestinos. O intestino delgado, que é esse intestino fino. Delgado significa fino. E o intestino grosso, que é essa moldura que está aqui na nossa barriga. Esse é o intestino grosso, é uma moldura na minha barriga, tá? Então, o nosso trato gastrointestinal superior e inferior podem sofrer alterações na doença de Parkinson. Aqui, ó, eu mostrando pra vocês o trato superior, a boca, o esôfago e o estômago. Por que que eles podem sofrer alterações? Vamos entender. Quais são essas alterações? A primeira delas é a disfunção oral e dentária. Michelle, o que é isso? Vamos pensar. Por conta da minha dificuldade motora, da minha rigidez ou do meu tremor, eu começo a ter a dificuldade de fazer uma adequada higiene oral. Por conta dessa dificuldade de manusear a minha escova de dente, de manusear o meu fio dental, eu começo a ter problemas dentários, eu começo a ter feridas na boca, eu começo a ter perda de dente, né? Eu começo a ir menos ao dentista, porque eu não consigo ficar tanto tempo de boca aberta, por exemplo. E com isso, eu vou trazendo implicações em todo o meu sistema gastrointestinal. Então, por quê? Porque se eu não tenho dentes saudáveis, eu não vou mastigar, eu não vou triturar adequadamente esses alimentos. Gente, eu só trituro aqui na boca. Por quê? Eu só tenho dente aqui na boca. Se eu não trituro adequadamente esses alimentos na minha boca, a hora que eu for engolir, eu vou engolir pedaços inteiros de alimento. Se eu engulo pedaços inteiros, o meu intestino vai ter a maior dificuldade de fazer com que esses pedaços circulem dentro do intestino. Então, por isso que é importante manter uma boa qualidade da higiene oral, manter o acompanhamento com o dentista. Michelle, eu uso prótese. E aí? Essa prótese, essa dentadura, ela precisa estar bem adaptada na sua boca. Porque se ela não estiver bem adaptada, você vai ter dificuldade de, ó, mastigar esse alimento. Tendo dificuldade de mastigar o alimento, eu vou ter dificuldade lá embaixo no intestino, porque eu não triturei esse alimento. Tá, Michelle, mas a prótese, a dentadura, ela não se adapta mais na minha boca, porque minha gengiva ficou pequena. Então, nós vamos ter que fazer uma outra estratégia. Qual é? Amassar os alimentos. Se eu não consigo triturar na boca, eu vou triturar no garfo. Então, eu vou amassar esses alimentos, fazendo o papel que os meus dentes fariam, para que eu não tenha problemas lá no intestino, ok? Então, manter uma boa qualidade da higiene oral é super importante. Se a alorréia, que nome esquisito é esse, Michelle? Se a alorréia, nada mais é do que aquela baba, da gente não conseguir segurar aquela produção de saliva que a gente tem na nossa boca. Michelle, eu acho que eu tô produzindo mais saliva. Na verdade, não. Na verdade, você está engolindo menos a sua saliva. Por quê? Porque o ato de deglutir, o ato de engolir, ele é um ato involuntário, automático. Você engole sem pensar. Na doença de Parkinson, esse automatismo, ele fica comprometido. Então, você para de deglutir de forma automática e começa a acumular saliva na sua boca. E essa saliva, de repente, você tá distraído e ela escorre pra fora. Então, essa é a cialorréia, tá? Na medida em que a doença se torna um pouco mais severa, mais avançada, essa cialorréia, ela está mais presente. A gente consegue ver essa cialorréia em até 84% das pessoas que têm doença de Parkinson. E existe um tratamento com o uso de remédios, gotinha de remédio, pra diminuir a produção da saliva, pra pessoa ter menos cialorréia. Uma coisa importante, a cialorréia já me dá um indicativo de que essa pessoa está com uma disfagia. O que é disfagia, Michelle? Você só tá falando nome difícil hoje. Calma, gente. Disfagia é o termo técnico que a gente usa pra dificuldade de engolir. Então, disfagia é uma alteração na minha capacidade de engolir por conta das alterações cerebrais que eu tenho, né? Nesse caso, que é o caso da doença de Parkinson. É um sintoma que é pouco queixado entre os pacientes, mas que é muito prevalente nessa população. Então, se a pessoa já está com cialorréia, eu preciso ficar atenta, porque isso já é um sinal de disfagia. A pessoa tosse toda vez que vai tomar ou que vai comer um alimento, isso é um sinal de disfagia. A pessoa tem uma alteração da respiração, um lacrimejamento depois que toma ou que come algum alimento, isso é um sinal de disfagia. A disfagia, que é a dificuldade de engolir, ela causa um comprometimento na qualidade de vida, porque as pessoas com doença de Parkinson com disfagia, automaticamente querem comer menos e aí começam a perder peso. Ou então, começam a aspirar esse alimento que deveria ir pro estômago e ele aspira lá pro pulmão e começa a ter infecção pulmonar, pneumonia, por conta da aspiração do alimento pro pulmão. Então, a disfagia é um sintoma gastrointestinal na doença de Parkinson que a gente precisa ficar atento. Um sintoma do nosso trato gastrointestinal superior. A gastroparesia, vocês percebem que a gente está descendo aqui no nosso trato gastrointestinal? Então, eu falei das alterações na boca, alteração de dente, alteração da higiene oral, cialorréia, falei da disfagia, que é uma alteração aqui do meu esôfago, da minha faringe, meu esôfago, e tem uma alteração também no meu estômago, que é chamada de gastroparesia. Gastroparesia. A gastroparesia, ela pode estar presente em até 70%, 100% das pessoas com doença de Parkinson. E que nome esquisito é esse, Michele? Gastroparesia nada mais é do que uma lentidão no processamento do seu estômago. Por quê? Porque se aqui a gente tritura o alimento, aqui no estômago a gente dissolve o alimento. Ah, Michele, a gente dissolve então com aquele suco que é muito ácido, esse mesmo, o suco gástrico. O suco gástrico, ele é muito ácido e ele dissolve, faz uma papa daquele alimento que a gente comeu. Então, se eu tenho uma diminuição da produção desse suco gástrico, com uma diminuição do processamento, do movimento estomacal para a dissolução desses alimentos, eu vou ter uma sensação de empachamento, é como uma indigestão, é uma sensação de náusea e algumas vezes vômito, tá? Então, esse é um sintoma que algumas pessoas podem aparecer, tá? Ele pode se manifestar também através da perda de peso, da desnutrição, da desidratação, porque a pessoa toma um copo de água, fica se sentindo mal, empachada, nauseada, ela para de beber água automaticamente. Aí ela vai ficar desidratada. Então, a gastroparesia é um sintoma que precisa ser identificado, para quê? Para a gente poder tratar. Michelle, tem tratamento? Tem. Tem alguns medicamentos prescritos pelo médico que ajudam a liberar esse estômago que está ali, empachado. Então, é importante que você perceba esse sintoma, que é um sintoma da doença, relate ele ao profissional de saúde que está lhe acompanhando, seja quem for, seja um médico, fisioterapeuta, seja um enfermeiro, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, para que ele possa reportar esse sintoma e possa propor um tratamento para você. Gente, uma outra autoração que está muito relacionada ao nosso sistema gastrointestinal é a perda de peso ou o ganho de peso. Algumas pessoas com doença de Parkinson têm uma predisposição de perder peso por vários motivos, seja porque ele está tendo muito movimento involuntário, esse excesso de movimento involuntário causa um gasto energético muito grande, é como se aquela pessoa estivesse malhando o tempo todo. Mas ele pode ser causado também por conta da alteração intestinal, da alteração gástrica, da alteração da deglutição e da mastigação. Então, é preciso ficar atento a isso. Alguns pacientes podem ter ganho de peso por algum distúrbio metabólico causado, muitas vezes, tanto pela doença quanto pelo tratamento com levodopa. Então, é importante a gente ficar atento a esses sintomas, ao tratamento com alguns agonistas dopaminérgicos também causam ali uma compulsão alimentar. Então, é importante a gente ficar atento a esses sintomas para que a gente possa relatar aos profissionais da saúde. Vocês conseguem perceber que em todo momento eu estou dizendo que a sua participação é importante no controle dos seus sintomas? A sua participação, quando eu falo a sua participação, eu estou dizendo para você, pessoa com doença de Parkinson e para vocês, familiares, cuidadores, parceiros do cuidado. Porque vocês fazem parte desse time que está disponível para cuidar, para tratar desses sintomas para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Se a gente for pensar no nosso trato gastrointestinal inferior, a gente vai falar de intestino, intestino delgado e intestino grosso, tá? O intestino, ele pode sofrer com a doença de Parkinson. Como que ele sofre? Como que ele manifesta os seus sintomas? Ele se manifesta através da constipação intestinal, a prisão de ventre. A constipação intestinal, que é o intestino preso, ela pode ser decorrente de dois sintomas que são diferentes. Algumas pessoas apresentam um sintoma, outras pessoas apresentam outro sintoma e muitas pessoas apresentam os dois sintomas. Quais são eles? Intestino lento, que é o trânsito colônico aumentado. O que significa isso? Significa que eu vou comer, eu, Michele, vou comer, eu não tenho doença de Parkinson e eu levo um tempo X para esse alimento ser processado até ser eliminado através das fezes. Mas a pessoa com doença de Parkinson, ela come o mesmo alimento que eu, no mesmo horário que eu, e ela demora até o dobro do tempo para conseguir processar e eliminar esse alimento através das fezes. Então, isso significa que o intestino dela está mais lentificado, tá? Existe um outro sintoma chamado de disfunção defecatória, que nada mais é do que uma dificuldade de eliminar as fezes. É quando eu sento no vaso sanitário e eu tenho que fazer força, eu tenho que ficar mudando de posicionamento, eu vou para frente, eu vou para trás, eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu ergo a perna, eu tenho que apertar a barriga, porque eu sinto que as fezes estão ali, na porta de saída, mas elas não querem sair. Então, são sintomas diferentes, tempo prolongado intestinal e disfunção defecatória. Por que é importante eu identificar essa diferença? Porque o tratamento é diferente, eu não posso usar o mesmo tipo de tratamento para esses dois sintomas, porque senão eu não vou ter um efeito satisfatório, tá? Vamos entender melhor isso, o tempo de trânsito lentificado, ele é provado cientificamente, através de estudos, fazendo aquele teste que eu falei para vocês. Uma pessoa sem Parkinson come um medicamento e elimina. A outra pessoa com Parkinson, no mesmo tempo, fica com ele lá dentro e não elimina, provando que o intestino de quem tem Parkinson está mais lento, demorando até o dobro para completar esse trânsito intestinal. E, Michele, por que a disfunção defecatória ocorre? Ela ocorre por conta da desarmonia do movimento dos músculos do assoalho pélvico. Ah, Michele, então, se eu tenho rigidez, se eu tenho tremor na mão, eu posso ter rigidez, eu posso ter tremor no meu músculo pélvico, no músculo que regula o meu processo de defecação? Posso sim. Veja só que interessante, eu garanto que você não sabia dessa informação. Então, se o meu músculo não está funcionando muito bem aqui na minha mão, por exemplo, ele pode não estar funcionando muito bem aqui no meu assoalho pélvico. E isso faz com que as fezes fiquem difíceis de ser eliminadas, porque as fezes precisam ser empurradas com a força do músculo intestinal. E esse músculo, às vezes, ele não consegue trabalhar de forma harmônica com os músculos do assoalho pélvico, tá? Então, por isso que a gente precisa fazer um tratamento conjunto, um tratamento que é tanto individualizado quanto multifatorial. Eu preciso começar adequando a alimentação. Achou que eu não ia falar disso, né? Ai, não, Michele, lá vem você falando que eu tenho que comer fruta, verdura e legume. Gente, não tem como tratar o intestino se eu não pensar naquilo que eu vou ingerir. Eu preciso saber o que eu vou comer. Eu preciso saber se aquele alimento solta o meu intestino ou prende o meu intestino. Porque não existe milagre. Por isso que a sua participação é tão importante quanto a minha participação enquanto profissional de saúde, né? Então, eu vou te orientar quais são os alimentos, mas você precisa adequar o seu paladar e o seu hábito alimentar para que você consiga comer os alimentos que ajudam mais no intestino. Eu vou falar quais são. A hidratação, a atividade física. Por que a atividade física ajuda o intestino? Porque o intestino é um músculo. Lembra que eu falei para vocês? O músculo precisa empurrar as fezes? Se eu faço atividade física, eu estou malhando o meu intestino também. Então, o intestino vai funcionar melhor se eu faço atividade física. Massagem abdominal, vou mostrar. E alguns medicamentos. Vamos entender cada um deles. Alimentos, primeiro. Existem alimentos que ajudam a soltar o intestino. Michelle, está difícil de ler. Não tem problema. Só pedi para a Rede Amparo. A Rede Amparo disponibiliza para vocês essa lista. Então, a gente tem a lista de alimentos que ajudam a soltar o intestino e alimentos que ajudam a prender o intestino. Por quê? Porque eu vou evitar os alimentos que prendem e vou consumir mais os alimentos que soltam. Me dá exemplo, Michelle. Alimentos que soltam frutas, verduras e legumes de uma maneira geral. Com um detalhe que as frutas têm algumas especificações. Por exemplo, a banana d'água. A banana, tem vários nomes. A banana d'água, a banana caturra, ela ajuda a soltar mais o intestino do que a banana prata, a banana branca. Então, a banana branca, ela prende mais o intestino. Para quem tem intestino preso, tem que evitar comer esse tipo de banana. Por exemplo, manga, uva, abacaxi. Todas essas são frutas que ajudam a soltar o intestino. Limão. O limão já prende um pouco mais. Então, eu vou evitar um pouco mais. Legumes. Batata, prende muito o intestino. Mandioca, prende muito o intestino. Então, eu vou evitar esse tipo de alimento. Mas, Michelle, lá eu moro aqui no norte do Brasil. Adoro comer um alimento com uma farinha de mandioca. Gente, eu entendo dessa regionalidade. No entanto, quando a gente precisa tratar um sintoma, às vezes a gente precisa fazer alguns sacrifícios. Então, diminuir a quantidade de farinha de mandioca que eu como todos os dias vai ajudar no intestino. Se ajuda no meu intestino, ajuda na minha saúde. Se ajuda na minha saúde, ajuda na minha qualidade de vida, no meu bem-estar. Então, às vezes a gente precisa abrir mão de alguns costumes e tradições para poder fazer com que a nossa saúde funcione de uma maneira melhor. Então, vamos entender ali, de acordo com a minha região, quais são os alimentos que prendem mais o meu intestino para eu poder evitar. E quais são os que soltam que eu vou poder consumir mais, tá? Líquido. Quanto de líquido que eu tenho que beber por dia, Michelle? Eu não dou conta de beber dois litros de líquido. É muita coisa. Calma. Existe uma conta que a gente faz. A gente vai tomar 35 ml de líquido por peso. Então, por exemplo, se eu tenho 50 quilos, eu vou fazer 50 quilos vezes 35. Eu vou ter que tomar 1 litro 750 ml de líquido por dia para que eu consiga hidratar as minhas fezes, tá? Quais são os líquidos? Água, suco, chás, tá? Então, a gente vai tomar esses líquidos na quantidade adequada para o nosso peso corporal para que as minhas fezes possam ficar mais pastosas, mais hidratadas, mais fáceis de sair, tá? Rotina. Rotina. O intestino, o intestino, ele é totalmente treinável. Vamos sentar no vaso todos os dias no mesmo horário. Michelle, que horário que eu tenho que sentar no vaso? Não sei. É você quem determina o horário que você vai sentar no vaso. Porque você vai educar o seu intestino de acordo com a sua rotina. Michelle, eu tenho que ir para a fisioterapia todos os dias às 8 horas da manhã. Então, às vezes, sentar no vaso todo dia de manhã vai ser complicado, porque pode te atrasar nos seus compromissos. Então, vai sentar no vaso depois do almoço. Geralmente, o intestino funciona depois das grandes refeições. Depois do café, depois do almoço ou do jantar. Você vai definir isso. A partir do momento que você definir isso, você precisa seguir a risca. Todo dia depois do almoço, todo dia depois do jantar, todo dia depois do café da manhã, Eu vou sentar no vaso e vou ficar até 15 minutos massageando a minha barriga. Gente, é massagear a barriga. Não é fazer carinho, não. Massagear é apertar a barriga. Aperta esse músculo para que ele consiga estimular o seu intestino para ele funcionar e empurrar as fezes. Muitas vezes, fazer que nem o homem das cavernas ajuda no processo de defecação. Então, é colocar um banquinho em frente ao vaso sanitário e erguer as pernas para eu facilitar no meu posicionamento de eliminação fecal, tá? Então, esses são passos importantes. Michelle, como que eu tenho que fazer isso, essa rotina? Você vai sentar todo dia no vaso sanitário por até 15 minutos. Conta no relógio mesmo, tá? Isso, gente, é remédio. Isso é tratamento. Eu tenho que levar a sério, tá? Todos os dias. No primeiro dia não vai acontecer nada. Você vai sentar lá 15 minutos, vai massagear a barriga, vai erguer a perna, não vai acontecer nada. No segundo dia também não. Então, na primeira semana, no final da primeira semana, você já começa a eliminar alguns gases. Seu intestino já começa a entender que aquele é o momento dele, que você tá reservando esse momento pra ele. Daqui um mês, o seu intestino começa a entender que esse é o horário dele funcionar. Gente, então, o segredo pro funcionamento do intestino, pra reeducação intestinal, é a paciência. Eu tenho que ter paciência de ter uma rotina evacuatória, tá bom? Conto com vocês em relação a isso. Massagem abdominal. O que que eu faço? É provado, cientificamente, que a massagem abdominal, que nada mais é do que massagear o intestino no sentido do relógio. Por quê? Porque o meu intestino grosso, ele faz esse caminho aqui na minha barriga. Então, eu, quando eu aperto o meu intestino grosso aqui, ó, nessa posição, nesse sentido do relógio, eu estou empurrando as fezes para fora. É provado que a massagem abdominal ajuda a acelerar a contração dos músculos do intestino. Então, é importante realizar a massagem. Michelle, eu fico tão travada que eu não consigo fazer a massagem. Não tem problema. Pede pro seu familiar, pede pro seu cuidador fazer a massagem em você. Enquanto você tá deitada na cama, você faz a massagem, aí você levanta e vai até o banheiro pra tentar evacuar, tá bom? É um trabalho, gente, em equipe. Não adianta eu te dizer que é importante você fazer isso e você não fazer. Então, eu preciso te orientar e você precisa colocar em prática pra que isso possa trazer benefícios pro seu dia a dia. Michelle, e remédio? Eu posso tomar todos os remédios? Qualquer remédio ajuda no meu intestino? Depende. Existem medicamentos que são considerados da classe dos laxantes estimulantes. Esse tipo de laxante estimulante, ele age de uma forma muito agressiva no seu intestino. Qual é o exemplo de laxante estimulante? Chá de sene, chá de cáscara sagrada, tem vários medicamentos comerciais, tamarine naturete, tem vários medicamentos. São geralmente aqueles remédios que estão disponíveis ali na prateleira da farmácia, de fácil acesso. Esses remédios estimulantes, se você começa a tomar ele de forma regular, o seu intestino começa a ficar cada vez mais preguiçoso. Então, por isso, eu não indico o uso dos laxantes estimulantes, tá? Quais são os outros tipos de laxantes? Os formadores de massa. Por exemplo, são aqueles laxantes que vêm com umas fibrazinhas. Você coloca no copo com água, com suco, e ele fica com uma fibrazinha. Esse tipo de laxante é indicado para quem não gosta de comer fruta, verdura e legume de jeito nenhum. E precisa repor as fibras que não são consumidas através dos alimentos, através do laxante. Existem os medicamentos que são os mais indicados, que são os laxantes osmóticos. O que eles fazem? Eles trazem água para as fezes. Então, as fezes que estão duras e ressecadas, ficam mais molinhas, mais pastosas, quando você toma esse tipo de laxante. Esse tipo de laxante, ele vai ser prescrito pelo médico conforme a sua necessidade. Então, é importante que você relate o seu sintoma para que ele prescreva esse tipo de remédio, que são os mais indicados, os osmóticos, tá? Alguns medicamentos são oleosos, como por exemplo, o óleo mineral. Ele não é indicado para quem tem doença de Parkinson, principalmente para quem tem uma idade mais avançada. Pelo risco da disfagia, que é aquela dificuldade de engolir. Se eu engulo e eu broncoaspiro, se eu me engasgo com óleo mineral, eu posso ter uma infecção pulmonar. E isso vai ser difícil de tratar e eu posso ter uma pneumonia. Então, a gente não indica esse tipo de medicamento. Supositório. O supositório é uma boa opção para quem tem o distúrbio defecatório. Ah, é aquele negócio que eu sinto no vaso, mexo de um lado, mexo de um outro e não consigo, sinto que tá ali na porta de saída e não sai? É. Algumas pessoas conseguem fazer um bom uso do supositório. Seja o supositório de glicerina ou seja o supositório líquido. Ele ajuda na movimentação daquela partezinha final do intestino, que ajuda na mobilidade ali dos músculos do assoalho pélvico e ajuda a eliminar as fezes. Gente, a lavagem intestinal é uma indicação para aqueles pacientes que estão com fezes acumuladas já há muito tempo, que estão com aquilo que a gente chama de fecaloma. O ideal é fazer a lavagem intestinal sob supervisão profissional, diante de um cuidado hospitalar, tá bom? Então, a gente não indica fazer esse tipo de lavagem intestinal em casa. Muitos pacientes, às vezes, fazem, usam um chuveirinho para injetar água na região do ânus para poder lavar. Isso a gente não indica, porque ao longo do tempo isso pode causar problemas na região, na porção final do intestino. O uso de probióticos. Ai, Michelle, o que é isso? Probiótico. Probióticos são as bactérias presentes no nosso intestino. Essas bactérias são chamadas de probiótico. Então, a gente tem alguns alimentos fermentados que contêm probióticos. A gente tem probióticos também em alguns remédios, alguns medicamentos que são manipulados. E o consumo de alimentos prebióticos, o que é isso, Michelle? Prebiótico é o alimento que alimenta as bactérias. É o alimento que alimenta os micro-organismos probióticos. Então, existem alimentos que são importantes da gente consumir para que essas bactérias estejam lá saudáveis no intestino, para o intestino funcionar. Isso, gente, vai ser muito bem indicado por uma nutricionista. Gente, então é importante eu estar em acompanhamento com um nutricionista se eu tenho constipação intestinal? Muito importante. Assim como é importante eu ter um acompanhamento com a fonoaudiologia se eu tenho um problema de disfagia, de deglutição. Tá? Gente, os problemas relacionados ao trato gastrointestinal são muito complexos, são diferentes, ocorrem em etapas diferentes da doença de Parkinson. Por isso que a sua participação é extremamente importante. Para que você participe, você precisa conhecer. Se você conhece quais são os sintomas, você consegue relatar. Se você relata, nós profissionais da saúde conseguimos tratar e te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, maior bem-estar. Muito obrigada pela participação de vocês. Se tiverem dúvidas, é só procurar a Rede Amparo para a gente poder esclarecer essas dúvidas. Um abraço, foi um prazer. Tchau!